Bom dia, queridos irmãos, queridas irmãs, queridos amigos e amigas. É sempre um privilégio podermos estar juntos na Escola Bíblica Dominical da 4ª Igreja Batista do Rio de Janeiro. E hoje, nós estamos encerrando a nossa série de estudos sobre doutrinas bíblicas, razão da nossa fé. E me foi dada a responsabilidade de conversarmos um pouco, durante alguns minutos, sobre a morte, justos e ímpios. Mas vamos orar a Deus pedindo a direção do Senhor para esses poucos minutos que passaremos juntos. Pai querido, eu te dou graças pelo teu amor, te dou graças, Senhor, pela tua bondade, eu te dou graça porque o Senhor tem sido presente em nossas vidas e na vida da tua igreja. E agora, através da tua palavra, fala aos nossos corações. E cada pessoa que seja alcançada por esse estudo, por essa mensagem, possa encontrar em ti esperança, salvação, certeza e confiança. É no nome de Jesus, aquele que morreu pelos nossos pecados, que nos colocamos diante de ti. Amém. Eu tenho dificuldades, muitas vezes, de lidar com a morte de alguém muito próximo. E se você não tiver, tem alguma coisa errada acontecendo. Eu tenho dito que nós nascemos programados para a vida e não para a morte. E por isso a nossa dificuldade em lidar com a morte. Mas eu quero trazer uma esperança para você. Afinal de contas, a morte não é o fim. A morte é uma passagem. Talvez você já tenha ouvido que a única coisa certa na vida é a morte. Mas eu quero mudar um pouquinho esse ditado para que você possa entender que a morte física é apenas um aspecto da morte. Mas antes disso, vamos pensar um pouquinho em como a morte se tornou uma realidade na vida da humanidade, na vida do ser humano. Mas eu quero te convidar a ler no livro de Gênesis, capítulo 2, versículos 16 e 17. Se você tiver uma Bíblia, mantenha a sua Bíblia aberta, marque o texto e vamos fazer essa caminhada bíblica. Afinal de contas, a escola é a escola bíblica. Diz assim, em Gênesis, capítulo 2, versículos 16 e 17. E o Senhor Deus ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Então a morte se torna uma realidade por causa da desobediência. Houve desobediência, a morte se tornou uma realidade na vida da humanidade. E aprendo uma outra coisa. Do mesmo jeito que Deus avisou ao primeiro casal que estava ali no Éden, vivendo essa experiência de conversar com ele frente a frente, de estar debaixo da graça e da glória de Deus, da glória dEle, Ele avisa, Ele nos ensina, Ele nos mostra uma caminhada. Mas aí a morte, então, ela se torna algo presente em três aspectos que eu chamo aspectos importantes. O primeiro aspecto importante, após a desobediência, é a morte natural, a morte física. Ou seja, nós temos uma finitude física. Vai haver um momento em que eu e você iremos morrer, o coração vai parar de bater, o cérebro vai parar de funcionar, a carne vai começar a apodrecer, aqueles que não forem cremados. E isso faz parte da nossa finitude no aspecto físico, a morte natural. A morte espiritual se tornou uma realidade na vida da humanidade, quando o pecado se tornou também parte da vida de todo ser humano. Então, a morte espiritual é o distanciamento espiritual do indivíduo, do ser humano, da criação de Deus, da criatura do Deus Criador. Então, espiritualmente, estamos mortos quando estamos distantes do Senhor. E a morte eterna? É porque, após a morte física, todos nós não acabam aí. É isso que eu quero te falar. A morte física não acaba a sua existência. Porque, eternamente, ou viveremos junto com Deus, ou longe de Deus. E a morte eterna, então, é quando o indivíduo não toma uma decisão, ainda nessa vida, de escolher a Deus como Senhor da sua vida, de encontrar em Jesus Cristo a justificação, o perdão, aceitando-o como o único e suficiente Salvador. Então, a morte eterna é a eternidade distante de Deus, separado do Senhor. E aí, nessa parte introdutória ainda, quando estamos falando sobre a morte, a morte não faz distinção nenhuma entre as pessoas. E aí, eu lembro do texto bíblico que diz que Deus não faz acepção de pessoas. Então, todos nós, enquanto o Senhor Jesus Cristo não voltar, encararemos a morte. Isso independe do seu credo religioso, independe da sua raça, da condição social. A Bíblia, por exemplo, me mostra as circunstâncias na parábola do rico e do Lázaro. Um era rico e outro era mendigo. Todos nós encararemos a morte. Uns mais rápido, outros um pouquinho mais devagar. Mas a morte é uma realidade, para mim e para você. Por enquanto, estamos encarando a morte de pessoas queridas, conhecidas. Às vezes, encaramos as situações de morte com pessoas que nem conhecemos, mas nos sensibilizamos, dependendo da sua história. Mas a morte é uma realidade para todo indivíduo, para todas as pessoas. Ao mesmo tempo, quando a gente começa a vivenciar essa história e olhar para tudo isso, A morte não é o fim. Por quê? O próprio Deus toma a forma do homem, do homem Jesus. Jesus é 100% Deus, Jesus é 100% homem. Jesus, então, vem e passa por toda a experiência, desde o nascimento até a sua morte, que um ser humano poderia passar. Jesus sente fome, Jesus sente sede, Jesus passa por inúmeras situações, Jesus tem tristeza, Jesus sente decepção, Jesus sente alegria, Jesus ama. E aí Jesus, então, ele vai ali se fazendo como um de nós, o maldito. Porque havia uma definição da lei, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E Jesus, pelos nossos pecados, ele foi e morreu, para que nós não precisássemos encarar a morte eterna. Podemos vivenciar a experiência da morte física, mas a morte eterna, para aqueles que tenham a confiança em Cristo Jesus, já não existe mais. Gálatas, Paulo dizendo aos Gálatas, diz assim, Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Já o apóstolo Paulo, também escrevendo a igreja em Corinto, diz, quando porém o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, a morte foi destruída pela vitória, e a cruz é vitória, é vitória para Cristo, é vitória para mim e para você, porque ele não permaneceu na sepultura, ele não permaneceu morto, ele ressuscitou ao terceiro dia. Então, quando eu começo a vivenciar toda essa experiência, dessa certeza de que a morte já não é mais algo que possa nos trazer medo, então você não precisa ter medo da morte, você precisa vivenciar a sua vida, uma vida de qualidade, uma vida de experiência constante com o Senhor. Quando eu leio o hino de vitória, escrito lá aos Coríntios, que começa com a seguinte pergunta, onde está a morte a tua vitória? Onde está a morte o teu agulhão? O agulhão da morte é o pecado, a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, não tenha medo da morte, tenha medo do pecado, que muitas vezes tenta consumir e destruir a nossa vida. Então, nós somos mais fortes do que o pecado, precisamos ser mais fortes, porque nós fomos comprados, nós somos preciosos para Deus, nós fomos comprados com valores corruptíveis, mas pelo sangue, o sangue precioso do Cordeiro, de Cristo Jesus. Nós somos preciosos para Deus, porque o próprio texto bíblico nos diz que uma alma, a minha alma, vale mais que o mundo inteiro, é imensurável. Então, levanta a cabeça, autoestima lá em cima, porque nós somos especiais para Deus, e valemos mais que o mundo inteiro para Ele. E você precisa ter consciência disso, e retribuir num relacionamento de sinceridade e amor com o Senhor. Mas aí, pensando ainda na realidade da morte, nós temos que entender que a morte, ela vem para todo mundo. E aí, então, ela é uma consequência do pecado. Mas a vida eterna em Cristo Jesus é consequência também da morte de Cristo, da graça de Deus, do presente de Deus, para mim e para você. E aí, quando eu começo a pensar nisso, eu começo a chamar a sua atenção primeiro, de que todos nós, após a morte, continuaremos tendo consciência da vida que levamos aqui. A parábola do Rico e do Lázaro nos mostra isso. O Rico estava lá, desesperado, no lugar de morte. Ele já havia morrido. E ele pedindo, implorando a Deus que fosse avisar os seus irmãos. Por quê? Porque enquanto em vida, ele não valorizou Deus, não valorizou a graça do Senhor, não se colocou à disposição do Senhor. Um outro aspecto importantíssimo que a palavra de Deus me assegura é que após a morte física está assegurado o teu destino eterno. Não tem mais como você fazer atalho. Não tem. É nessa vida que você tem que escolher se você quer ou não seguir a Cristo. E eu vou falar sobre isso daqui a pouco quando eu estiver abordando em como estar preparado para a morte. Mas, primeiro, vamos ficar aqui olhando assim. Jesus está ali no Calvário. Jesus está pendurado no madeiro. Jesus está sofrendo as dores dos cravos que foram pregados nas suas mãos, do sangue, da coroa de espinho, de todos os pecados que ele está levando sobre si. Porque Isaías diz que ele levou sobre si as nossas dores e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Jesus ainda ali, ele mostra amor. Havia dois criminosos, um à direita e um à esquerda, do Senhor Jesus. E um dos criminosos debochava de Jesus. Mas um outro vira e diz assim, Jesus, eu quero, eu quero sentir, né, a sua presença. Eu reconheço que tu é o Cristo. E ele ainda repreende o outro criminoso. E ele diz, você não teme a Deus nem estando sob a mesma sentença. E aí Jesus, então, quando ele faz um pedido, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus, a resposta de Jesus é uma resposta que ecoa pelos séculos. Hoje mesmo, estará comigo no paraíso. Então, você morreu, você vai direto para a presença de Deus. Não tem atalho, não tem um lugar para você aguardar, porque a sentença já foi definida com as escolhas que você fez nessa vida. E aí, então, fica assim, quem são os justos, quem são os ímpios, porque na linguagem teológica, na linguagem religiosa, fala-se muito, os justos vão morar com Deus, os ímpios estarão condenados à eternidade, longe de Deus. Em Romanos, capítulo 5, verso 1, eu tenho uma boa definição de quem são os justos. É melhor a gente ver o que a Bíblia diz, né? E a palavra do Senhor diz, tendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então, a justiça, o ser justo, ser justo não significa que eu vou fazer justiça, ser justo não significa que eu sou uma pessoa de boas ações e boas intenções, ser justo nesse contexto significa que eu fui justificado pelo Cristo Jesus, porque ele pagou o preço pelos nossos pecados. então, nós somos justificados, então, a minha definição de justos para você hoje que é a definição bíblica, os justos são aqueles que reconhecem que Jesus Cristo é Senhor e Salvador e que na cruz do Calvário ele estava pagando o preço pelo meu e pelo seu pecado. Aí nós começamos a pensar a respeito de quem são os ímpios. No Evangelho de João o próprio Jesus diz não fiquem admirados com isso pois está chegando a hora em que todos os que estiverem no túmulo ouvirão a sua voz e sairão os que fizeram o bem ressuscitarão para a vida os que fizeram o mal ressuscitarão para serem condenados e o bem que Jesus está se referindo é reconhecer que somos pecadores e que necessitamos da salvação através da graça de Deus em Cristo Jesus até porque quando nós começamos a imaginar em como nos prepararmos para a morte e aí para eu me preparar para a morte para você se preparar para a morte tem aquele texto áureo João 3,16 porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho de gênito para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna então eu quero me preparar para a morte alcançando a vida eterna a morte física vai acontecer mas a vida eterna também vai acontecer porque ele é fiel e foi ele quem prometeu foi o Senhor que prometeu então quando eu olho para João 3,16 eu entendo que o amor de Deus então a minha salvação não são pelos meus méritos a minha salvação não é porque eu estou fazendo ou deixando de fazer alguma coisa a minha salvação é pela graça e pela misericórdia do Senhor que nos ama e nos ama intensamente ao mesmo tempo quando eu começo a pensar em como me preparar em João 3,18 diz quem crê nele não é condenado mas quem não crê já está condenado porque não crê no nome do Filho Unigênito de Deus então a primeira coisa como é que eu me preparo para a morte é crer em Jesus como Senhor e Salvador um outro aspecto que a Bíblia me garante é que uma vez salvo salvo para sempre até porque a própria Bíblia diz que aquela pessoa que disser que não tem pecado está fazendo de Deus mentiroso porque nós pecamos e estamos num processo de santificação a salvação é um ato a santificação é um processo guarde isso a salvação é um ato a santificação um processo a salvação ocorre quando há o reconhecimento de que Jesus é o Senhor a salvação é um ato quando eu entendo o quão pecador eu sou e entendo que o sacrifício de Cristo no Calvário foi por amor amor a mim amor a todos os homens a todos os seres humanos então esse é o ato e a partir do ato da salvação eu entro no processo da santificação e quanto mais distante do pecado eu estiver mais próximo de Deus eu vou estar então uma vez salvo salvo para sempre e não sou eu que estou dizendo não é uma declaração doutrinária que diz isso e nem é sonho de ninguém o próprio Jesus em João capítulo 10 versículos 27 e 28 ele diz assim as minhas ovelhas ouvem minha voz eu as conheço e elas me seguem eu lhe dou a vida eterna e elas jamais perecerão ninguém as poderá arrancar da minha mão então observe o seguinte você ouve a voz do mestre você conhece o mestre você segue o mestre você obedece o mestre e outro aspecto importante se a salvação não é pelos seus méritos mas é dom de Deus ou seja é um presente de Deus é Deus quem está te dando o presente então seja grato ao Senhor Paulo escrevendo aos romanos ele diz que diremos pois capítulo 8 de romanos diante dessas coisas se Deus é por nós quem será contra nós aquele que não poupou o seu próprio filho mas o entregou por todos nós como não nos dará juntamente com ele de graça todas as coisas quem fará acusação contra os escolhidos de Deus é Deus quem os justifica quem os condenará foi Cristo Jesus que morreu e mais que ressuscitou está à direita de Deus e também intercede por nós quem nos separará do amor de Cristo e aí ele começa a relacionar um monte de coisas que poderia mas ele conclui dizendo assim em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou pois estou convencido que nem morte nem vida nem anjo nem demônio nem presente nem futuro nem qualquer outro poder nem altura nem profundidade nem qualquer outra coisa na criação poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor então tenha convicção tenha certeza porque é ele que prometeu e ele cumprirá o que prometeu finalizando o dia do Senhor é algo que será real então eu preciso me preparar para isso e Paulo o melhor desculpa Pedro na sua segunda carta ele diz que o dia do Senhor porém virá como um ladrão os céus desaparecerão com um grande estrondo os elementos serão desfeitos pelo calor e a terra e tudo que nele há será desnudada visto que tudo será assim feito que tipo de pessoa é necessário que vocês sejam vivam de maneira santa e piedosa esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor todavia de acordo com a sua promessa esperamos um novo céu e a nova terra onde habita a justiça e eu quero finalizar com a própria afirmação sobre o dia do Senhor o dia do Senhor quem é que vai voltar? Jesus Cristo se é Jesus quem vai voltar nada melhor do que nós perguntarmos para ele como é que será a sua volta Mateus capítulo 24 é o próprio Jesus no seu sermão profético que está dizendo como será a sua volta os sinais que Jesus deu de terremoto fome peste o amor esfriando e tantas outras coisas guerras humores de guerra tudo isso fazem séculos que a humanidade vem vivenciando mas no versículo 14 do capítulo de Mateus capítulo 24 versículo 14 Jesus diz e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações e então virá o fim e aí eu vou para a história eu observo que nesse sermão profético Pedro estava lá junto com os outros discípulos e apóstolos de Jesus então quando ele diz que nós temos que apressar a vinda do Senhor é quando nós nos dispomos a sermos instrumentos vivos de pregação do evangelho do reino traz uma tristeza muito grande no meu coração quando eu vejo o número de cristãos crescendo de forma nominal na nossa nação mas não fazendo a diferença que evangelho é esse que está sendo pregado está havendo conversão ou está havendo apenas a aceitação de um novo estilo de vida ao mesmo tempo eu vejo a perseguição ocorrendo ao redor do mundo contra os cristãos o recuo do povo de Deus no oriente na África em países como em países em que o evangelho é perseguido e aí o que nós estamos fazendo para apressar a vinda do Senhor qual tem sido a nossa atitude quando se diz respeito a pregar o evangelho do reino e é o evangelho que nós precisamos pregar e o evangelho eu poderia resumir da seguinte maneira eu sou um pecador eu preciso da graça de Deus Deus me ama e no seu amor assumiu o meu lugar na cruz no calvário pagando o preço pelos meus pecados me justificando para que eu possa viver eternamente com ele então se Jesus voltar hoje ou se eu morrer hoje a única certeza que eu tenho é que eu vou morar com ele eu vou morar lá no céu a única certeza que eu tenho é que eu serei imediatamente acolhido por ele então como é que eu posso me preparar para a morte primeiro uma experiência pessoal com Cristo depois busca constante de uma intimidade com Deus que nós chamamos de santificação então que Deus possa abençoar a sua vida não tenha medo da morte porque ela vai chegar para todo mundo mas tenha medo do pecado porque o pecado nos separa de Deus essa separação é momentânea mas traz sofrimento não tenha medo da morte porque o Senhor já prometeu que foi nos preparar um lugar um lugar super especial e se eu não puder te dar um abraço porque quem sabe eu posso ser chamado pelo Senhor agora ou depois que terminarmos esse vídeo eu tenho uma certeza de que eu possa me encontrar com você lá na glória na presença do Pai que Deus possa nos abençoar de forma poderosa de maneira especial porque a morte ela já foi vencida e nós somos vitoriosos em Cristo Jesus e aí no hino de vitória eu quero terminar dizendo a você que já que nós estamos vivendo essa experiência com o Senhor nós fomos olhar para que o que apóstolo Paulo diz portanto meus amados irmãos seja firmes seja abundantes fazendo a vontade de Deus Deus abençoe a sua vida oremos obrigado Senhor por esse dia obrigado pela existência da tua igreja obrigado Pai de amor porque homens e mulheres têm se colocado à tua disposição na proclamação do teu reino e se há alguém hoje que está doente se há alguém hoje passando por dificuldade que seja física que seja emocional espiritual que o Senhor esteja entrando nesse coração e trazendo paz porque vivenciamos uma experiência maravilhosa quando abrimos a nossa vida para ti tu és o nosso Senhor tu és o nosso Salvador e queremos te servir servir em todos os lugares independente das circunstâncias nos abençoa pois nós te oramos no nome daquele que no calvário nos resgatou para vivermos na tua presença é em Cristo Jesus amém amém Senhor um domingo muito abençoado para você e que você faça com que a sua experiência com Deus seja algo pleno algo constante e que onde quer que você esteja você pregue o evangelho com palavras mas pregue também com vida porque você não está sozinho Deus está contigo um abraço com Bluetooth amém amém do every do amém até amém amém em amém eu Obrigado.